O presidente Lula teve uma reunião, então, com Celso Amorim, Mauro Vieira, e a nota é a seguinte. Governo brasileiro condena, nos mais firmes termos, a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército, em clara ameaça ao Estado democrático de direito no país. O governo brasileiro manifesta seu apoio e solidariedade ao presidente Luiz Arce e ao governo e ao povo boliviano. Nesse contexto, estará em interlocução permanente com autoridades legítimas bolivianas e com os governos dos demais países da América do Sul, no sentido de rechaçar essa grave violação da ordem constitucional na Bolívia e reafirmar seu compromisso com a plena vigência da democracia na região. Esses fatos são incompatíveis com os compromissos da Bolívia perante o Mercosul, sob a égide do protocolo de Ushuaia. Então, nota que acaba de ser divulgada pelo governo brasileiro e pelo Ministério das Relações Exteriores. Nós estamos mostrando, então, aqui ao vivo. Acabou de ser liberada e fala, professor, em clara ameaça ao Estado democrático de direito.